Mais complicado que pedir ajuda, às vezes, é dizer eu aceito. Por isso é preciso lembrar que respeitar a dor do outro nem sempre significa não falar a respeito. É claro que não precisa invadir o espaço de alguém, mas dar atenção às vezes é só não dar as costas. E mais do que perguntar se está tudo bem, é ter a sensibilidade de ouvir a resposta. Como que era o rosto do cara que você acabou de cumprimentar? Já reparou que nem sempre a gente percebe as pessoas que vê todos os dias? A gente convive, mas não conhece. Às vezes eu penso que parece que a gente está vivendo num grande grupo de WhatsApp com um mundo onde a gente se fala, mas não se vê. Ou manda foto para se ver e não precisar falar. E se você olhar para o lado agora, eu tenho certeza que vai ver alguém andando de cabeça baixa, no automático, pelo caminho, achando que está interagindo, sem perceber que está falando sozinho. O problema é que a dor fala mais alto em quem deixa ela em silêncio. E às vezes é questão de entender que passar tempo com o outro não é perder. E mais do que conhecer as pessoas, o importante é reconhecer a importância que elas têm. Isso, isso é perceber alguém. Então hoje, hoje comece perguntando para quem você ama, como vai você, e sem achar que já sabe a resposta, a novidade, vai ser ouvir o que ela responder. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL